Tô bonito e a vida é elegante Tô lucrando migo ou traficante Tô juntando troféu na minha estante Passo pano e passo os boca grande Só tô preocupado com o dia Só deixa que isso faça o parabéns Sem se fala, mas suporta o double deal No carto passa tudo, tudo, pia Já tá planejado o próximo assalto a banco Eu sei que topa com a gang, sabe nem banco Mano, não suga, cê tá com sua conta em branco No branco só põe que na pelada é banco Só tô preocupado com o dia Só deixa que isso faça o parabéns Sem se fala, mas suporta o double deal No carto passa tudo, todo dia Tô bonito e a vida é elegante Tô lucrando migo ou traficante Tô juntando troféu na minha estante Passo pano e passo os boca grande Ando pela sete e meia slow Faça nem me pego, uau, uau, uau E pp cês cara mano, nem dó A pico ao curso que é dó, j-lo Ela quer andar na minha santa fã Quer chamar as amigas pra tomar whisky Quer andar de nave e fazer no whisky Desce e mudou o dia, cadê meu whisky? Negar, pular, campar, fumar, pra fuder Viagens e Marte voar de pé, tu é Quer gastar meu cachê, quer se entorpecer Fumar tudo que eu tenho até o hotel escurecer Só tô preocupado com o dia Não deixa que isso faça o parabéns Sem se fala, mas suporta o double deal No carto passa tudo, todo dia Tô bonito e a vida é elegante Tô lutando e vou traficante Tô juntando troféu na minha estante Passo pano e passo os boca grande Passo os boca grande